Olá, apresado aluno, eu sou a professora Marisa Aparecida Pavesi. Essa disciplina de negócios internacionais, nossa segunda aula, cujo tema é a conjuntura do comércio, tanto internacional quanto nacional, do comércio, é isso, a conjuntura internacional e nacional do comércio exterior e as barreiras ao comércio internacional. Sempre lembrando que, como nós falamos na primeira aula, alguns autores consideram comércio internacional e comércio exterior e negócios internacionais como termos sinônimos e outros autores já consideram que são termos diferentes. Nós aqui vamos considerar sempre como sinônimos. Então, quando nós falarmos em comércio exterior, quando nós falarmos em negócios internacionais, comércio internacionais, nós estaremos sempre falando sobre as mesmas situações ou com o mesmo objetivo. Então, vamos de início já ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Bom, inicialmente, nós vamos trabalhar a conjuntura internacional no pós-guerra. Por quê? Porque você deve se lembrar que nós falamos lá na nossa primeira aula que o comércio existe desde que o mundo é mundo. Mas o comércio internacional como nós temos hoje, como nós temos nesse início de século 21, ele realmente teve as suas bases todas fundamentadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial e os órgãos supranacionais que foram criados para atuar, para regulamentar todo esse comércio. Nós também vamos compreender o que são as barreiras ao comércio. nós vamos estudar os diferentes relacionamentos no comércio mundial e os blocos econômicos. Então, nós vamos entender aqui de que existem órgãos ou existem relacionamentos que estão muito acima ou muito além das próprias nações. E a partir do momento que se intensificou o comércio entre as nações, se percebeu que eram necessários órgãos reguladores que fossem supranacionais. E o que significa supranacionais? Significa órgãos que não estejam vinculados, embora nós iremos ver ao longo da nossa disciplina que esses órgãos não estão exatamente não vinculados a nenhuma nação, mas eles deveriam não ser vinculados e não estar vinculados a nenhuma nação, estar acima de todas elas e legislando sobre as relações de comércio e não só de comércio entre as nações. E também nós temos como objetivo estudar os blocos econômicos e a relação entre eles. E como nós falamos também na nossa primeira aula, nós estamos num momento muito conturbado das relações internacionais, principalmente quando nós falamos em blocos econômicos. Nós vamos falar em maiores detalhes ao longo da aula de hoje, mas salientando o Brexit, que nós tivemos, acreditávamos que já teríamos uma solução hoje nessa nossa aula, mas vocês verão ainda hoje que nós não temos uma solução para a saída ou um acordo para a saída da Inglaterra, da União Europeia. O NAFTA também está num momento de mudança, de alteração. O Mercosul também não passa por seus melhores momentos. Então, essa aula realmente é bastante interessante e fala de assuntos extremamente atuais, que se você estiver assistindo, como eu sugeri lá na primeira aula, os noticiários, se você estiver acompanhando a evolução das notícias por sites de notícias, pelos telejornais, ou seja, se você estiver acompanhando a economia mundial, você verá que boa parte do que nós vamos discutir aqui na aula de hoje está na mídia o tempo todo. Vamos voltar lá para o quadro? E, para fechar, nós vamos, então, falar também sobre como está organizado o sistema de comércio exterior dentro do Brasil. Quais são os órgãos, então, que atuam dentro do nosso comércio? Quais são os órgãos que representam ou que atuam no Brasil, que criam as leis, que representam o Brasil ou as empresas brasileiras nas relações no comércio internacional? Ou seja, uma empresa brasileira, especificamente, ela não pode atuar ou conversar ou entrar com representação junto a esses órgãos supranacionais. Ela necessita de um representante do governo brasileiro para que atue ou que a defenda ou que defenda seus interesses junto a esses órgãos. E são os órgãos que são brasileiros, como CACEC, SESEC, e nós vamos estudar todos eles. E, como eu disse na aula passada, o acordo ou a convenção de Bretton Woods é o marco do nascimento, ou pode-se dizer que foi o ponto inicial do comércio internacional e as regras do comércio internacional, como ele existe na atualidade. E aí vamos lá para o quadro, então, para entender o que é Bretton Woods? Bom, Bretton Woods é uma conferência que aconteceu no ano de 1944 na cidade de Bretton Woods, localizada nos Estados Unidos. Ela é o marco do gerenciamento das relações econômicas internacionais. Então, até aquele momento, nós não tínhamos um órgão ou uma regra que gerenciasse todo esse relacionamento. A partir de Bretton Woods, pode-se dizer que aconteceu, criaram-se as normas que regem o comércio internacional até os dias atuais. E por que aconteceu Bretton Woods? Porque a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra Mundial, que se deu no ano de 1945, determinou a vitória dos países aliados liderados pelos Estados Unidos e a guerra, e a guerra, perdão, e a perda, a destruição praticamente de toda a Europa. Então, a economia mundial, o comércio mundial, se encontrava numa situação bastante precária. E a conferência de Bretton Woods aconteceu exatamente para que fossem criadas regras, normas e formas de ajuda e de recuperação daqueles países que foram destruídos pela guerra. Vamos voltar lá? Além disso, Bretton Woods estabeleceu, então, as regras para a ocorrência das relações comerciais entre os, perdão, financeiras e comerciais entre os países mais industrializados do mundo. Participaram 45 países, entre eles o Brasil, que assinaram o acordo de Bretton Woods e, a partir daquele momento, passaram a se submeter às regras ali criadas para atuar no comércio internacional. Foi o primeiro exemplo, sem dúvida, na história mundial e que tem atuação e validade até hoje, de uma ordem monetária totalmente negociada. Ou seja, a partir dali, instituíram-se todas as normas de atuação no comércio mundial, inclusive se estabeleceu uma nova moeda, criaram-se três órgãos que passaram a legislar sobre as negociações internacionais. Vamos ver quais foram as principais medidas que foram criadas em Bretton Woods. Bom, inicialmente, propôs-se a criação, então, de um sistema de gestão econômico mundial que discutiu, entre outras condições, essas que nós vamos listar aqui, são as principais determinações que se criou em Bretton Woods. Como eu disse, foram assinados por 45 países. Hoje, nós temos praticamente regendo todo o comércio mundial, mas em 1944, 45 países votaram essas novas regras. Então, foram discutidas essas novas regras do comércio internacional, ou seja, o que é permitido e o que não é permitido quando se atua no comércio internacional. O que pode ser considerado uma providência ou uma medida legal de um país, e aí diferencia isso de uma medida ilegal. Também foram assinados os acordos de auxílio econômico às crises, e principalmente naquele período, a recuperação dos países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Houve também a padronização de uma moeda para transações internacionais. Então, até aquele momento, pode-se dizer que era muito complicado se atuar no comércio internacional, porque não existia uma moeda base de relacionamento. Então, vamos supor que se eu vendesse ou comprasse algum produto para o Japão, a conversão era feita entre real e IEM. Então, você imagina quantos países e quantas moedas são vigentes no mundo. Já imaginou você ter uma conversão da moeda real, da nossa moeda, para todos os países que atuam no comércio internacional? É bastante complicado. E, além disso, quais seriam as regras? Seriam regras bilaterais? As regras para Brasil, para a negociação de Brasil e Japão, são diferentes das regras de negociação Brasil e Estados Unidos? Diferente de negociação de Brasil e Argentina? Então, a partir de Bretton Woods, foram fixadas normas para negociação entre os mais diversos países do mundo. E, além disso, também foram assinados acordos de intervenção nacional, de intervenção nos países. Como, por exemplo, nós temos já desde 2016 até hoje, os países, diversos países criticando e os Estados Unidos, inclusive, ameaçando de intervir na Venezuela para combater o que é chamado de uma ditadura do governo Nicolás Maduro. toda a crise social, toda a crise econômica, toda a crise política que aquele país vive. Inclusive, hoje, dois senhores se autoproclamam ou se proclamam presidentes daquele país, um oficial e um não oficial. Alguns países, inclusive o Brasil, reconhecem o presidente não oficial como presidente da Venezuela. Então, é uma situação que, lá em Bretton Woods, se definiu que poderia haver intervenção em defesa da ordem, em defesa social daqueles países afetados por esta situação. Vamos lá ver, então, em detalhes, outras situações que Bretton Woods determinou e como isso atuou no comércio internacional, que vem atuando até hoje. Então, como eu disse, se estabeleceram regras de padronização econômica para esses países. E, como acontece até hoje, com certeza, possibilitou a hegemonia dos Estados Unidos da América ou a dominância dos Estados Unidos da América em relação às negociações internacionais. Diante disso, o dólar se tornou a moeda base para as relações financeiras no mundo. E também, a partir daquele momento, passou a ser fator de referência para a conversão de moedas no comércio internacional. Então, vamos imaginar o seguinte. Como eu disse há pouco, se eu fizesse uma negociação com a China, por exemplo, eu teria que converter real em yuan, que é a moeda oficial da China. Se eu fosse negociar com o Japão, eu teria que converter, porque eu não posso trazer ienes para o Brasil, que é a moeda japonesa, e as empresas japonesas não podem levar real para o Japão. Bom, então, vamos imaginar que eu faça uma negociação de mil dólares com uma empresa chinesa, certo? Então, eu não posso hoje converter o real diretamente para o yuan, que é a empresa chinesa. Então, vamos imaginar que nesse mil dólares eu tenha o dólar hoje no Brasil valendo R$ 3,84. Então, em real eu tenho esse valor, R$ 3,84, que equivale a um dólar. Que um dólar está valendo hoje, ou um yuan hoje, vale R$ 0,15 de dólar. Como eu faço essa conversão? Se são mil dólares, eu terei R$ 3.840, certo? Que eu vou multiplicar. Mil dólares por R$ 3,84, que é o valor do dólar hoje. Esses mil dólares, eles serão divididos pela moeda chinesa, o yuan, que custa R$ 0,15 de dólar, ou que vale R$ 0,15 de dólar. Então, hoje eu posso dizer que R$ 3.800... Aí eu vou dividir, tá? Então, eu posso dizer hoje que R$ 3.840, equivale a R$ 6.667, Então, quando eu exportar para a China ou importar da China, se eu exportar para a China, eu vou pagar para o banco que vai fazer essa transação R$ 3.840, este banco internacional vai transformar isso em mil dólares, vai enviar para o banco autorizado a negociar lá na China, que vai transformar esses mil dólares em yuan e vai pagar para a empresa exportadora R$ 6.667. Se nós estivéssemos fazendo ao contrário, exportando para a China, seria o caminho exatamente oposto. Ou seja, a empresa chinesa pagaria R$ 6.667 para o banco que está atuando nessa negociação internacional. Esse banco transmanda para o banco no Brasil o equivalente a mil dólares, que é o valor base da negociação. Então, nós precisamos ter sempre em mente que a moeda base é o dólar. Então, toda vez que eu vou trabalhar uma negociação internacional, eu preciso pensar em dólares. Então, quanto vale essa negociação? Ah, R$ 3.500, certo. Então, a moeda base é sempre o dólar. E aí eu vou converter para a moeda do país exportador, lá de fora do Brasil, ou ir aqui no Brasil para o nosso real. Então, a partir desse momento, se fixou uma base de negociação, tendo o dólar, que é a moeda oficial dos Estados Unidos, como moeda base. Por isso que nós dizemos que os Estados Unidos, eles têm hegemonia e comandam, na verdade, o comércio internacional. Vamos voltar lá para a tela? Além disso, então, além de todas essas medidas importantes, também criou instituições financeiras nacionais. Lembra que nós falamos lá nos objetivos da nossa aula dos órgãos supranacionais? Esses órgãos, eles se encarregariam e se encarregam até hoje de dar o sustento necessário a esse modelo que estavam sendo criados. E foram criadas, nesse período, três órgãos supranacionais, dois deles atuam até hoje, um deles foi criado, mas não entrou efetivamente em atividade e foi substituído logo de imediato por um outro órgão. Vamos lá ver quais são eles e quais são as funções de cada um deles? Vamos lá? Bom, então, foi acordada a criação dessas três instituições internacionais, que foi o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que até hoje tem papel extremamente relevante entre seus países membros. pode-se dizer que o FMI atua como se fosse uma cooperativa de crédito. Então, os bancos que têm superávit ou que têm saldo financeiro emprestam ao FMI, que vai repassar esses empréstimos para países que estejam em situação econômica, em situação financeira ruim. Ou, e ao mesmo tempo, países que estão nessa situação, procuram o FMI para buscar empréstimo, ajuda financeira, e não somente financeira, ajuda técnica também. Nós já vamos ver isso em detalhes. Vamos voltar lá para o quadro para ver quais são os demais órgãos? Um outro órgão bastante importante e que tem uma atuação bastante ativa é o BIRD, ou o Banco Internacional para Reconstrução. O BIRD, ele também oferece ajuda financeira aos países, mas de uma forma diferente do FMI. E nós já vamos ver isso em detalhe. Outro órgão que foi criado durante o acordo de Bretton Woods, ou pelos países que assinaram o acordo de Bretton Woods, foi a Organização Internacional do Comércio, a OIC. Essa realmente só foi criada no papel, ela não se estabeleceu, ela não foi sacramentada e, posteriormente, mas quase que de imediato, foi criada a Organização Mundial do Comércio, a OMC, essa, sim, extremamente atuante e que legisla efetivamente nas relações comerciais entre os países até o momento. Então, a partir de Bretton Woods, nós tivemos o dólar como moeda oficial, nós tivemos a criação do Fundo Monetário Internacional, que atua até hoje e bastante. Nós tivemos a criação do BIRD, que, embora ele não seja um órgão que você regularmente veja no noticiário, você vai ver que ele tem uma extensa atuação, inclusive no Brasil, e os termos que nós vamos utilizar aqui para falar do BIRD são de conhecimento de todos e você verá que, embora ele não esteja na mídia diariamente, ele é extremamente atuante. E a OMC, da mesma forma, atua em todas as causas que são dignas de legislação. Inclusive, no nosso Fórum Atividades, se você for lá dar uma olhada e fizer a nossa atividade, você vai ver que a OMC é atuante e ela é tema do nosso fórum. Vamos voltar lá para o quadro para ver em detalhes a atuação de cada um desses órgãos. Bom, o primeiro deles, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele atua com base nas discussões de auxílio mútuo entre as nações. Ele tinha, desde a sua criação, e tem até o momento, o objetivo de ajudar financeiramente países em situação de crise econômica ou acometida por catástrofes naturais. E tem como objetivo maior promover o comércio internacionais entre os países. O Brasil é um país que atua efetivamente junto ao FMI, que busca auxílio, auxílio não apenas financeiro, mas também auxílio técnico. Nas décadas entre 1980 e 1990, o Brasil buscou empréstimos junto ao FMI com bastante regularidade. E quando um país busca principalmente auxílio financeiro junto ao FMI, ele praticamente dá uma carta branca ao Fundo Monetário Internacional de atuar ou de intervir nas políticas econômicas do país. Então, o FMI, ele empresta a esses países que necessitam de ajuda financeira, seja por uma conjuntura econômica instável, seja por uma catástrofe natural. Então, quando nós tivemos o terremoto no Haiti, que praticamente destruiu a capital inteira e boa parte do país, o FMI teve atuação bastante ativa na recuperação do Haiti. O Brasil também, nesse período, até 1990, buscou muitos empréstimos junto ao FMI. E nessas condições, o órgão atua dizendo, olha, ok, você está aqui, você vai receber ajuda financeira, mas você deverá que deverá tomar as seguintes medidas. As seguintes medidas. Novamente, o Brasil buscou ajuda do FMI agora, entre os anos de 2017 e 2018, mas, nesse caso, foi uma consultoria técnica buscando orientações do que precisaria ser implantado na economia brasileira, para melhorar o PIB, para melhorar a atuação da economia. E, no relatório técnico do FMI, nós tivemos a orientação de que o Brasil tem muitos poucos investimentos públicos na economia brasileira e que isso estaria causando uma estagnação. Vamos lá para o quadro? Só para nós registrarmos essa situação, olha, segundo o FMI, de 1995 a 2015, o Brasil investiu somente 2% do seu PIB ou do seu produto interno bruto, investiu na economia brasileira, ou seja, houve investimento público. Em comparação a outros países, nesse mesmo período, o investimento foi de 6,4%. Ou seja, segundo o FMI, grande parte da estagnação da economia brasileira que tem se dado, principalmente, principalmente da crise em que o Brasil estava, que foi mais acentuada no ano de 2014, é em virtude da falta de investimento público na criação e na geração de riquezas. Então, o FMI, ele atua basicamente quando se fala em crises financeiras e crises econômicas, diferente do BIRD. Vamos lá dar uma olhada de qual é a atuação do BIRD junto aos países? Bom, antes de nós chegarmos, nós tivemos uma... Aí, perdão. O... Aí, agora sim, nós estávamos falando do FMI, agora nós vamos ao BIRD. Perdão, essas observações que nós fizemos aqui em relação ao Fundo Monetário Internacional. Em relação ao BIRD, ele foi criado com o objetivo de auxiliar, porém, de uma forma realmente bem mais direcionada, aquelas nações que sofreram com calamidades ou que precisam de melhor infraestrutura para o seu crescimento. Então, o BIRD, ele tem como objetivo atuar mais nos países em desenvolvimento. As causas do BIRD são basicamente causas sociais. Então, quando nós falamos de FMI, nós falamos de causas financeiras. E quando nós falamos do BIRD, nós falamos em causas sociais. Então, ele empresta a países que estejam em desenvolvimento e que precisam investir em causas sociais dentro do país. Atualmente, 187 países são filiados ao BIRD, inclusive o Brasil. E quando nós falamos para o Brasil, o BIRD envia ao Brasil em torno de 3 bilhões de dólares anuais, que são investidos principalmente no Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele nasceu lá na década de 1990, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. E ele era separado como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e etc., que foram reunidas todas essas Bolsas em uma só e ele se transformou no Bolsa Família. Então, o Brasil recebe anualmente em torno de 3 bilhões de dólares do BIRD para investir em infraestrutura, mas sempre pensando em causas sociais e nunca em causas econômicas e financeiras. Então, a diferença entre BIRD e FMI é que o FMI socorre o país na ajuda econômica, na ajuda financeira, apoio técnico, sempre pensando em economia. O BIRD atua nas causas sociais, quando você pensa em catástrofes, calamidades, a situação social, a situação de falta de alimentos na Venezuela, por exemplo, é um grande exemplo de formas de atuação do BIRD. E um terceiro órgão é a OMC, mas antes de nós falarmos da OMC, que é resultado da conferência de Bretton Woods, nós vamos falar da Câmara de Comércio Internacional, que, embora não seja um órgão que tenha sido criado na conferência de Bretton Woods, principalmente por ser um órgão anterior a ela, ele é muito importante quando nós falamos em relações internacionais de comércio. Vamos lá dar uma olhada? A Câmara de Comércio Internacional, então, ela foi criada em 1919, ela defende os interesses, veja bem, neste caso, a Câmara de Comércio Internacional, ela não é um órgão de defesa dos países, mas sim das empresas que atuam no comércio internacional. É como se ela fosse um sindicato mundial empresarial. Ela busca sempre a defesa da globalização, ela busca e incentiva a flexibilização das regras para fomentar o crescimento econômico das nações. E aqui, uma proposta que você vai ver na nossa próxima aula, na nossa aula 3, que é a base dos transportes ou das negociações internacionais hoje em dia, na atualidade, que são os incoterms. E o que são os incoterms? International Commercial Terms, ou seja, em português, os termos internacionais do comércio. Os incoterms, eles são os termos utilizados para definir as responsabilidades de importador e exportador numa negociação. Então, quem deve contratar o seguro, quem deve contratar o frete, quem deve pagar o frete, quem é responsável de resolver, por exemplo, no caso de uma catástrofe com aquela mercadoria. Então, os incoterms hoje, a partir do momento que eles são inseridos numa negociação, eles se tornam oficiais para aquela negociação. Embora, como os incoterms foram criados pela Câmara de Comércio Internacional e eles não fazem parte de nenhum acordo internacional assinado pelos mais diversos países, ele não tem exatamente força de lei. Mas se convencionou entre os países que fazem parte da Câmara Internacional de Comércio, entre as empresas que se são representadas pela Câmara Internacional do Comércio, que eles serão utilizados nas negociações internacionais. Então, embora não sejam oficiais, eles extraoficialmente, eles determinam as negociações entre, ou as responsabilidades nas negociações no comércio internacional. Um outro órgão bastante importante e extremamente atuante no comércio internacional é a Organização Mundial do Comércio. Vamos lá dar uma olhada? A Organização Mundial do Comércio, ela nasceu, então, com o objetivo de regulamentar as relações de comércio entre os seus membros, evitando práticas abusivas e protecionistas que poderiam colocar em prejuízo qualquer uma das partes. Quando nós falamos neste item, nessa segunda metade da década de 1910, nós estamos realmente passando por bastantes situações de conflito, principalmente nós temos uma guerra declarada entre Estados Unidos e China no comércio mundial. Então, nós temos aí diversas situações, como os Estados Unidos taxando a importação de aço, por exemplo, principalmente da China em 25%. O Brasil também foi atingido por essa situação. Depois, em acordos paralelos, o Brasil conseguiu uma queda nessa taxação. Então, a OMC, ela atua nessas demandas de quando um país se considera prejudicado por um outro país, ele busca orientação, ele abre representações junto à Organização Mundial do Comércio. Nós temos alguns exemplos no Brasil de atuação ativa da OMC. Dois exemplos. Nós temos, e principalmente você aí do Norte e Nordeste, conhece e realmente é uma fruta maravilhosa, muito saborosa, tipicamente brasileira, que é o cupuaçu. O cupuaçu, ele foi registrado por uma empresa japonesa chamada Azaifoods como um produto japonês. Veja bem que coisa interessante. Aí, o Brasil, representado por seus órgãos supranacionais, com seus órgãos nacionais que atuam no comércio, ou junto aos órgãos supranacionais, entrou com uma representação junto à Organização Mundial do Comércio, comprovando que o cupuaçu é uma bebida, é uma fruta tipicamente brasileira e que, de forma alguma, poderia ser registrado por um país que nem tem a fruta, não tem a árvore, não tem a planta lá. Depois de uma peleja de algum tempo, o Brasil conseguiu recuperar e registrou aí, finalmente, a marca cupuaçu no governo brasileiro. Um outro evento que foi motivo de representação do governo brasileiro junto à Organização Mundial do Comércio foi a marca Rapadura, o nome Rapadura. Rapadura, o doce, Rapadura, creio eu que todos vocês conheçam, ele era a base da alimentação dos negros no período escravagista. E uma empresa alemã registrou a Rapadura como uma marca alemã, sendo que a Rapadura, hoje, é produzida no mundo todo, mas ela é tipicamente brasileira. Também foi motivo de uma representação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e foi revertida esta situação. Então, como você pode ver, a Organização Mundial do Comércio, ela atua quando um país ou uma empresa se considera prejudicada junto ao comércio internacional. Aí ela apela aos órgãos brasileiros que vão representar essa apelação junto à Organização Mundial do Comércio. E aí a Organização Mundial do Comércio, através da legislação, por meio das regras e normas que existem nesse comércio, vai analisar e determinar se esta representação tem validade ou não. E, a partir desse momento, ela tomará as medidas necessárias de sanção caso positivo. Certo? E, em virtude disso, existe uma forte competição entre os países. porque todos eles buscam exportar cada vez mais, importar com as melhores condições e isso gera bastantes desacordos, bastantes desavenças entre os países e, por causa disso, são necessárias normas que façam a regência desse relacionamento internacional. Vamos lá dar uma olhada nisso? Muito bem, então, como nós acabamos de dizer, existe forte competição entre os países exportadores. E, diante disso, então, há mecanismos legais e barreiras que protegem a produção local em relação ao produto importado. Eu vou dar um exemplo para você, que vai ficar bastante claro quais são as possíveis barreiras, e nós já vamos falar de quais são barreiras que são possíveis de aplicação, mas vamos dar um exemplo. O Brasil é um grande consumidor de trigo, mas ele não é autossuficiente na produção de trigo. O Brasil faz parte do Mercosul. Então, existe um acordo, e nós vamos já ver, quando nós falarmos dos blocos econômicos, que quando o Brasil precisar importar trigo, ele vai procurar, inicialmente, o nosso parceiro, a Argentina, que faz parte do mesmo bloco econômico que o Brasil, para importar o que falta, ou seja, a demanda que precisa entre o que o Brasil produz e o que o Brasil consome. Então, neste caso, as barreiras econômicas que geralmente são geradas para coibir a importação, elas são eliminadas. Então, vamos supor que o Brasil consuma 10 mil toneladas de trigo anuais, produziu 6 mil toneladas. Então, ele abre a importação para 4 mil toneladas. Em 2019, o Brasil continua consumindo 10 mil toneladas, mas produziu 8 mil toneladas. Então, ele aumenta, ele cria uma barreira de corte de quantidade de importação para 2 mil toneladas, enquanto que em 2018 eram 4 mil. Então, essas barreiras, quando elas são consideradas legais para proteger a indústria nacional e não são prejudiciais ao comércio internacional, elas são legais e são encaradas normalmente. Ou, então, outra barreira, sobretaxar. Então, vamos dizer que o Brasil consome 10 mil toneladas, produziu 8 mil. Então, ele libera a importação de 2 mil toneladas de trigo a imposto de importação zero. Além disso, taxa o imposto de importação em 10%, por exemplo. Então, essas barreiras são normais, são legais e não existe nenhum impedimento para que elas aconteçam. Mas existem outras formas de barreiras. Vamos voltar lá? Quando dá implantação de leis que favoreçam ou impeçam a entrada de empresas ou produtos no país também sofrem influência política. E quando essa influência é considerada negativa, aí nós temos aquilo que nós chamamos de anomalias no comércio internacional. Então, quando os governos atuam, e aí nós já vamos falar em detalhe também dessas anomalias, quando os governos atuam de forma a politicamente criar barreiras que não sejam consideradas leais, aí entram em ação os órgãos internacionais. E também setores específicos tendem a ser favorecidos nas relações de comércio. Por exemplo, em troca de tecnologia, em troca de conhecimento na agroindústria. Então, vamos pensar o seguinte, o Brasil, embora faça parte do Mercosul e tenha um relacionamento, vamos continuar usando como exemplo o trigo, e tenha um relacionamento ou um acordo de negócios com a Argentina para importação do nosso demanda de trigo, o Brasil está propondo ou está pretendendo fazer uma troca com os Estados Unidos de tecnologia com a agroindústria. Por exemplo, o Brasil está pretendendo abrir uma certa importação, propõe-se, ainda não foi determinado, mas em torno de 750 mil toneladas de trigo, e em contrapartida, os Estados Unidos importariam, passariam a importar carne brasileira, e no caso do nosso, do trigo da carne, a troca que poderia ser, poderia, não, deve ser, a disponibilização ou a troca de tecnologia, o envio de tecnologia avançada, a disponibilização de tecnologia avançada para que o Brasil melhore seu parque industrial ou a sua produção, quando nós estamos falando do trigo, por exemplo. Então, normalmente, quando se fala em negócio internacional, nós temos não só atuação dentro dos blocos econômicos, nós temos também a atuação em acordos bilaterais, quando esses países consideram que haverá vantagens de não se atuar exatamente dentro daquele bloco econômico, mas de se atuar em acordos bilaterais, como nações mais favorecidas. E falando em blocos econômicos, quando nós deixamos de lado, ou não considerando o caso de nações mais favorecidas, o bloco econômico, eles foram criados para quê? Para proporcionar vantagens econômicas para os países que fazem parte daquele bloco. Por quê? Porque atuando junto, esses países se tornam mais fortes. E os blocos econômicos, eles têm fases, eles têm etapas de criação que são obrigatórias. Então, eles começam num determinado padrão, com determinadas regras, e de acordo com a evolução do tempo, eles vão evoluindo em termos de acordos. Vamos lá para ver quais são, então, os tipos de bloco? Inicialmente, nós temos, aqui é a fase 1 de todos os blocos econômicos, que é a área de livre comércio. Um grande exemplo que nós temos de área de livre comércio é o NAFTA, que a partir de 2017, o governo dos Estados Unidos alegaram que o NAFTA, da forma como ele vinha sendo trabalhado, ele era prejudicial aos interesses econômicos dos Estados Unidos. E, a partir dali, foi proposto um novo bloco econômico em substituição ao NAFTA, que é o USMCA, que em inglês significa a inicial, né, dos três países que fazem parte do bloco, USA, México e Canadá, que é um acordo, então, entre Estados Unidos, México e Canadá, tem sido conhecido, na atualidade, como NAFTA 2.0. E, no caso do NAFTA 2.0, certamente, ainda não se publicou exatamente quais são as bases de negociação dentro do NAFTA 2.0, mas, certamente, as regras irão valorizar muito mais ou priorizar muito mais os interesses dos Estados Unidos. demorou um pouco para México aceitar essa nova negociação, porque o México exporta muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exportam para o México. E essa mudança de regras visa exatamente isso, deixar mais equilibrada essa balança comercial entre esses dois países. Então, o México teve uma certa resistência, mas acabou cedendo e ainda é incipiente, não se sabe exatamente quais são as normas que irão reger o NAFTA, mas pode-se dizer que aquele NAFTA que se conhecia até 2017, no início de 2018, ele praticamente morreu. Então, essa é a primeira fase e a única coisa que acontece entre os países nessa primeira fase, que o próprio nome já diz, é o livre comércio. Então, a única coisa que existe de livre entre os países México, Estados Unidos e Canadá é o trânsito de mercadorias. Não existe o livre trânsito de pessoas, muito pelo contrário, inclusive, uma das promessas de campanha do governador, perdão, do presidente Trump, é de que ele iria construir um muro na divisa entre Estados Unidos e México justamente para proibir a entrada de estrangeiros pela fronteira mexicana. Então, o NAFTA 2.0 ou o NAFTA ou o SMCA, ele tem como base simplesmente o livre trânsito de mercadoria entre esses três países. Vamos voltar lá para o quadro? A segunda fase de blocos econômicos e, como eu disse, são obrigatórias essas fases, você não pode pular desta para esta fase, por exemplo, você tem que obrigatoriamente passar por todas elas. A segunda fase é a união aduaneira, que é, no caso, o Mercosul, representado. então, foi criado, o Mercosul foi criado por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. E a Venezuela e depois teve a adesão de outros países de praticamente toda a América do Sul. Mas, em dezembro de 2016, desde dezembro de 2016, a Venezuela está suspensa do Mercosul e, em virtude de todos os problemas sociais, políticos, econômicos que a Venezuela enfrenta, inclusive, que nós já acabamos de comentar, que existem dois presidentes que se declaram presidentes da Venezuela, um oficial e um extraoficial. Nós temos mais de 50 países que reconhecem esse presidente não oficial. Então, em virtude de toda essa situação, os demais países optaram por suspender a Venezuela do Mercosul. No caso do Mercosul, existe, então, livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de pessoas e uma tarifa externa comum. E o que é isso? Significa que os países darão sempre preferência de negociação com os seus parceiros do bloco e, no caso desses países importarem produtos que sejam normalmente comercializados pelo bloco, como, por exemplo, o nosso trigo, que nós já falamos bastante sobre ele, que o nosso principal fornecedor de trigo é a Argentina. Se o Brasil resolver importar de um país que não faça parte do Mercosul, existe uma taxação de 10% de imposto de importação para essas mercadorias. O Mercosul também está numa fase de turbulência, não só pelo caso da Venezuela, mas por outra situação, pela crise muito forte pela qual passa a crise econômica, muito forte pela qual passa a Argentina no atual momento. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, então, isso afeta a economia ou o comércio internacional brasileiro diretamente. E, além disso, o atual governo brasileiro declarou recentemente de que o Mercosul não é prioridade para o Brasil, então, deixou bastante claro que pretende fazer negociações mais interessantes para o Brasil com outros países fora do Mercosul. E essa situação de importação de 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos, tendo contrapartida os Estados Unidos reabrirem a importação de carne bovina brasileira, já é uma mostra de que realmente não tem como prioridade, o governo não tem como prioridade exatamente o comércio no Mercosul. Essas 750 mil toneladas estariam livres do imposto de importação de 10%, que seria a tarifa determinada por seus membros para importação desse trigo norte-americano. Aí já abre uma prerrogativa, por exemplo, para a Argentina entrar, não sei se é interessante para a Argentina em virtude de todo o relacionamento que o Brasil tem e de tudo que o Brasil importa da Argentina, mas seria uma condição, por exemplo, da Argentina entrar com uma representação junto à Organização Mundial do Comércio, sinalizando de que o Brasil está descumprindo um acordo de Mercosul a partir do momento que vai trazer para a taxa de importação zero o trigo norte-americano para o Brasil em detrimento da importação do trigo argentino. Certo? E tem a terceira fase dos blocos econômicos que também passa por uma situação bastante de turbulência é a União Europeia. Vamos lá dar uma olhada? Então, a fase três é quando nós temos o mercado comum que são as políticas comum e livre trânsito de mercadorias e de pessoas. Então, nesse caso do mercado comum que transitam políticas comum então, esses países que fazem parte dessa União Aduaneira do mercado comum que é a União Europeia eles utilizam as mesmas políticas para fora da União Europeia eles têm livre trânsito de mercadoria e de pessoas eles têm as mesmas taxações e finalmente o último bloco a última fase da União dos blocos econômicos é a União Econômica e nesta fase além das políticas comuns do livre trânsito de mercadoria e de pessoas esses países também adotam uma mesma moeda que é no caso da União Europeia que adotaram o euro no caso da União Europeia que não é diferente dos demais blocos está passando também por uma situação bastante agitada que é o Brexit que como nós falamos Brexit significa em inglês Britain Exit que é saída da Inglaterra da União Europeia teoricamente e eu digo teoricamente porque 10 de abril era a data para a saída definitiva da Inglaterra da União Europeia mas assim aos 45 minutos do segundo tempo no dia 9 de abril como não existia nenhum acordo fechado para a saída da Inglaterra da União Europeia isso foi prorrogado para o dia 30 de junho e já foi sinalizado que essa data pode ser novamente prorrogada e pode-se dizer que esse acordo e o que seria esse acordo é basicamente o seguinte você tem vamos imaginar um divórcio então quando duas pessoas se divorciam elas precisam entrar num acordo entre divisão de bens guarda de filhos e etc o Brexit esse acordo do Brexit que não está sendo feito é exatamente isso de que forma a Inglaterra vai deixar a União Europeia ela vai retroagir em termos de fase de bloco ela vai ter só livre trânsito de mercadorias ela vai ter livre trânsito de pessoas o que vai acontecer e isso ainda não foi definido então diante disso existe aí o impasse como você pode ver nos três principais blocos econômicos do mundo existe um impasse ou existe uma ebulição as suas regras não estão exatamente claras e é por isso que nós dissemos que o comércio internacional nessa segunda fase da década de 1910 realmente está bastante atribulado e diante disso eu vou te propor uma atividade nós só pense um pouquinho vá pense e você mesmo responda aí para si se no acordo de Bretton Woods o dólar não tivesse se transformado na base monetária do comércio internacional os Estados Unidos atualmente teriam a mesma influência e dominância em relação ao resto do mundo como tem hoje pense um pouco nós vamos dar andamento claro na nossa aula mas pense um pouco e me passe ou me mande me mande pelo fórum ou me mande via tutora a sua observação no chat da próxima aula me conta você acredita que os Estados Unidos hoje teriam a hegemonia que tem se o dólar não fosse utilizado como a principal moeda ou como a única moeda que pode ser utilizada no comércio mundial eu particularmente acredito que sim porque a hegemonia norte-americana não está relacionada apenas e simplesmente a moeda talvez um pouco menos dominante mas a política externa norte-americana o poderio industrial norte-americano o produto interno bruto norte-americano são muito fortes então eu acredito que sim haveria essa hegemonia talvez não tão forte mas ainda predominante e vamos falar então como nós brevemente falamos ali das barreiras ao comércio vamos ver quais são elas e como elas são implantadas bom envolvem então mecanismos que defendem interesses locais ou regionais como nós já falamos seja de empresas ou mesmo de setores da economia nacional então nós usamos como exemplo o trigo para falar como o governo brasileiro defende a economia nacional e falamos também do aço dos 25% que o governo norte-americano taxou para proteger a indústria extrativa fabricante do aço nos Estados Unidos então ela baseia-se em barreiras normativas e barreiras econômicas quando nós falamos em barreiras normativas são baseadas em normas técnicas como por exemplo o pino de três tomadas brasileiro isso é uma norma técnica que qualquer país que queira exportar para o Brasil produtos que usem a energia elétrica precisam considerar esse pino de três tomadas ou barreiras econômicas como por exemplo taxação por meio de imposto de importação fixação de quantidades máximas de importação e etc e podem caracterizar-se por protecionismo estratégico então como nós falamos para proteger o trigo a indústria a extração a fabrica perdão a cultura do trigo no Brasil o Brasil pode taxar criar uma barreira seja de quantidade seja de taxa de importação e podem surgir também de imposições comerciais ou tratados e acordos como eu falei da TEC da tarifa externa comum que é adotada entre os países da América do Sul entre os países que fazem parte do Mercosul e quais são as modalidades das barreiras comerciais então elas podem ser do tipo alfandegárias como impostos de importação taxas que de sobretaxa ou taxas que vão aumentar o valor final da mercadoria importada quando ela for nacionalizada através de cotas de importação que nós falamos em termos de quantidade referente a volumes produtos gêneros ou também o câmbio como limitante do poder aquisitivo por exemplo se nós tivermos o dólar a 4 reais e 50 centavos por exemplo se o governo normalmente o dólar o dólar brasileiro ele é fixado pelo livre comércio pela lei de oferta procura ele não é pré-fixado mas muitas vezes dependendo das políticas internacionais ela possui uma influência direta no comércio no valor do dólar no Brasil e neste caso um dólar valendo 4,50 por exemplo certamente vai coibir a importação brasileira ok então o dólar também pode atuar como uma barreira para importação vamos voltar para o quadro outros tipos de barreira bloqueios de importação ou limitações transitórias então neste caso nós estamos falando de aumento limitação transitória como nós falamos do trigo se aumenta a importação brasileira o Brasil cria uma cláusula de quantidade de limitação que é transitória a partir do momento que se cai a produção brasileira o Brasil pode eliminar essa barreira para liberar o maior número de importação barreiras por força de lei ou aspectos burocráticos por exemplo não é permitido uma empresa comum brasileira importar armas então somente o governo brasileiro tem essa prerrogativa ou esse direito de importar armamento e também estão condicionadas ali questões de saúde pública ou ambientais o que isso significa quando o governo brasileiro fixa determina a proibição de importação de determinadas plantas ou animais que possam causar problemas a flora e fauna brasileira eu vou citar um exemplo para quem é do litoral paulista por exemplo nós temos um problema muito sério de um caramujo chamado escargot o escargot foi importado há algumas décadas por algumas empresas da França na França ele é considerado uma iguaria muito cara muito saborosa mas no Brasil realmente não teve o menor sucesso e essas empresas não sabiam o que fazer com esses caramujos porque não tinham como exportá-los de volta e a produção estava muito alta e eles foram soltos na natureza e hoje como ele não possui predador natural hoje em dia é um problema sério no litoral brasileiro principalmente no sudeste então essas barreiras são criadas quando existe risco de causar danos a flora e a fauna brasileira ou em termos de saúde pública produtos vacinas remédios que poderiam causar que não são autorizados a comercialização no Brasil vamos voltar lá quando nós temos barreiras que são consideradas anômalas ou desleais nós podemos dizer que houve um desvio de função ou uma anomalia então nós temos essas situações que são consideradas anômalas em razão de não serem práticas coerentes com a política de livre comércio lembra que a Câmara de Comércio Internacional lá defende o livre comércio e a igualdade de direito entre os países quando são tomadas medidas que são consideradas não condizentes com práticas de livre comércio e tem por objetivo oferecer vantagens para algumas partes envolvidas elas podem ser consideradas anômalas então elas podem ser consideradas como protetivas como são as barreiras legais ou podem ser consideradas uma forma de burlar o sistema e os acordos internacionais são exemplos de práticas anômalas o dumping o dumping ela é uma prática de venda de determinado produto abaixo do valor de mercado ou seja vamos imaginar o seguinte vamos dar um exemplo de dumping para ficar bastante claro uma uma indústria ou um país quer até estar com excesso de produção de celulares por exemplo é um exemplo não é exatamente isso que acontece infelizmente ou felizmente mas vamos pensar que um fabricante chinês está com uma produção muito grande de celulares e quer desovar para o resto do mundo esses celulares então o que o governo chinês faz ele banca parte do custo desta empresa para que ela consiga exportar esses aparelhos celulares com valores abaixo do mercado então vamos supor que esse celular tem um custo de fabricação de dois mil dólares o governo chinês banca quinhentos dólares e essa empresa chinesa exporta esse produto por mil e quinhentos dólares os demais fabricantes nos países importadores não conseguem concorrer com esse fabricante por quê? porque esse produto está sendo subsidiado e acabam quebrando acabam perdendo a sua competitividade e neste sentido então esse produto chinês entra com liberdade no país esta empresa brasileira se for para o Brasil acaba abrindo falência ou decretando recuperação e a partir do momento que se eliminou a concorrência do produto nacional aí eleva-se o valor da venda daquele produto aos valores reais então esse produto passa a ser vendido não mais a mil e quinhentos mas a três mil dólares esta prática se chama dumping e ela é considerada uma prática desleal no comércio internacional vamos voltar lá uma segunda um segundo tipo de prática anômala o o dumping ele é considerado ele é o principal a principal prática anômala adotada no comércio internacional outra prática também muito utilizada é o cartel que todas as empresas concorrentes fazem um acordo querem elevar por exemplo vamos usar por exemplo o preço do combustível da gasolina no Brasil vamos supor numa cidade todas todas as empresas todos os postos de combustíveis entram num acordo que irão vender a gasolina comum a quatro reais então independente de onde o usuário procurar ele vai encontrar a gasolina a quatro reais ou seja não existe opção isso não significa não está sendo aplicada a lei do livre mercado no comércio internacional essa prática também é utilizada e também é digna de representação junto à organização mundial do comércio por quê? porque elas interferem no livre comércio elas geralmente são adotadas para atacar determinados setores da indústria como por exemplo eu usei o exemplo ali do aparelho celular condiciona os concorrentes a seguirem a estratégia ou ficarem isolados ou seja quando você assume que você vai abaixar o preço e vai bancar o governo de um país vai bancar a diferença de preço daquela empresa para exportar ou os concorrentes entram e adotam a mesma política ou eles não vão conseguir atuar e neste caso nós temos duas opções se o fabricante nacional também vender a preço abaixo do custo para concorrer com o produto importado ele vai ter certamente quebrar porque ele vai estar vendendo com prejuízo e se ele não adotar ele provavelmente vai ter sérios problemas também porque ele não vai conseguir desovar sua mercadoria e quais são as sanções quando um produto quando um país entra com uma representação contra determinado outro país ou uma prática adotada por outro país e na organização mundial do comércio é considerado como uma prática desleal neste caso são aplicadas sanções que vão desde fazer com que seja desconsiderado ou se retroaja se elimine aquela cláusula como o subsídio ou a taxação é aplicada caso esse país não atenda a solicitação é aplicada multa e muitas vezes também o ressarcimento dos prejuízos que foram causadas àquele país e quais são os mecanismos de defesa então quando essas práticas são adotadas vamos lá ver muito bem então neste caso como eu já disse as empresas diretamente elas não têm autonomia para atuar junto ao OMC então o governo dos países tem papel fundamental no combate a essas práticas sendo sem dúvida sua obrigação atuar ok para que para fazer com que o consumidor para que o cidadão brasileiro não seja prejudicado por essas normas por essas anomalias adotadas por outros países que não seja lesado e que sempre prevaleça a livre concorrência que é o objetivo maior do comércio internacional então a OMC é o organismo a organização que atua nesses casos de dumping de cartel e no campo do Brasil a CAMEX que é a Câmara de Comércio Exterior é o órgão que representa as empresas brasileiras junto a OMC então vamos brevemente ver como está dividido qual é a estrutura do comércio exterior no Brasil então nós temos o órgão maior que é a presidência da república imediatamente após atrelada a ela nós temos a CAMEX temos o ministério das relações exteriores que cuida das relações não comerciais mas das relações diplomáticas do Brasil com outros países o ministério do desenvolvimento indústria e comércio exterior e o ministério da fazenda que hoje fazem partes ou são afiliados ao ministério da economia então se tornaram secretarias que estão sob a guarda do ministério da economia e abaixo desses órgãos a SESECS que é a secretaria de comércio exterior que é quem cuida de toda a parte dos trâmites legais de documentação e etc a receita federal e o banco central que cuidam da parte financeira e fiscalização e os órgãos anuentes que são o ministério da defesa quando se trata de segurança nacional a Anvisa quando se trata de medicamentos saúde e etc e o ministério do abastecimento pecuária agricultura pecuária e abastecimento que cuida da parte da agroindústria e aí nós temos outros órgãos menores que todos eles juntos têm como objetivo defender os interesses das empresas do cidadão e do governo brasileiro e a primeira delas a mais importante pode-se dizer a mais atuante é a CAMEX então ela tem como objetivo formular adotar implementar coordenar as políticas e as atividades relativas às empresas e ao governo brasileiro no comércio internacional sejam bens sejam serviços mesmo turismo então ela atua na legislação do comércio internacional brasileiro ela tem como objetivo maior a defesa junto ao direito internacional então ela vai atuar diretamente junto ao MC ela procura facilitar a negociação o comércio brasileiro das empresas brasileiras internacionalmente ela também legisla sobre o financiamento e as garantias das exportações brasileiras ela atua também nas negociações internacionais de governos e governos de governo brasileiro com outros governos e também a segurança no comércio internacional então todas as demandas e legislações estão atreladas a CAMEX a Câmara de Comércio por quê? porque como nós já dissemos o governo as empresas brasileiras elas não podem atuar elas não têm autonomia para entrar com representação junto aos governos ou aos organismos internacionais então a CAMEX ela está sempre acima de qualquer ato de qualquer atitude que vá tomar o governo brasileiro junto aos órgãos internacionais e o último órgão importante do qual nós vamos falar é a CSEX vamos lá dar uma olhada na CSEX a CSEX então ela é subordinada ao ministério agora secretaria de desenvolvimento e indústria e comércio exterior e atua no comércio exterior em atividades que não sejam de responsabilidade da CAMEX dentro da CSEX nós temos o CISCOMEX que é o programa que é o organismo o sistema de comércio exterior ele possui é um sistema realmente onde exportadores e importadores irão entrar para que? para emitir guia de exportação para emitir guia de importação através de um link chamado radar é pelo radar que a empresa brasileira que atua no comércio internacional vai entrar para fazer todas as suas atividades como emitir licença de exportação e importação fazer a CSEX tem como função fiscalizar preços pesos medidas classificação declarados nas operações de exportação e importação estabelecer critérios para o financiamento específico da exportação então esta é a estrutura do comércio ou do governo brasileiro essa é a estrutura que o governo brasileiro utiliza para estrutura que o governo brasileiro utiliza para atuar no comércio internacional os organismos supranacionais as CAMEC e SESEC que são os organismos nacionais eles atuam em conjunto junto às empresas brasileiras para fazer com que as nossas relações internacionais sejam as mais saudáveis as mais promissoras e as com maior sucesso ok um grande abraço até a próxima aula e a próxima aula é ele inte